Que Bom Que Você Chegou Tava precisando de amor Que Bom Que Você Veio Tava precisando de um jeito Não, eu não acreditei Vendo você Com vergonha de me olhar Não achei Que era você Queria me amar Pra toda vida Que bom Nada de ruim Nada de ruim vai acontecer Nada de ruim vai acontecer Pra toda vida Não, não acreditei Eu percebi Já queria te ver todo dia Não achei Que era você Queria me amar Pra toda vida Que era você 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 Obrigado.